A CIDADE NO BRASIL O que eu faria para ter a fé que é preciso Pra sair desse barco de encontro com as ondas Sair da zona de conforto para o caminho de renovo Onde Deus está, Ele estende a sua mão As ondas gritam alto, meu nome riem de mim Lembrando-me das lutas passadas em que eu falhei E elas continuam dizendo repetidamente Você não irá vencer, nunca vai vencer Mas a luz do mundo me diz ao contrário Mas a luz do mundo diz para eu não temer Mas a luz do mundo diz quebra a sua glória Das várias vozes que falam pra mim Escolhi obedecer e crer na voz de Deus Como eu poderia ter forças para um gigante derrubar Com uma pedra e uma funda Cercado por milhares de guerreiros Levantando espadas Me encorajando a vencer Mas o gigante grita meu nome rindo de mim Lembrando-me das lutas passadas em que eu falhei E ele continua dizendo repetidamente Repetidamente você não irá vencer Nunca vai vencer Mas a luz do mundo diz ao contrário Mas a luz do mundo diz para eu não temer Mas a luz do mundo diz quebra a sua glória Das várias vozes que falam pra mim Escolhi obedecer e crer na voz de Deus Com apenas uma pedra e um gigante ofensivo E as ondas não são altas Vem se das alturas ver Voarei como uma águia Se é para eu ouvir a voz de Jesus Cada voltada Mas a luz do mundo diz ao contrário Mas a luz do mundo diz para eu não temer Mas a luz do mundo diz quebra a sua glória Das várias vozes que falam pra mim Escolhi obedecer e crer Escolhi obedecer e crer na voz de Deus 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 Jesus tu és a luz do mundo E eu te ouvirei 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 E eu te ouvirei